Hoje eu vou te contar a história da Joana. Ela é filha de Carla e Lúcio. Em 1916, o Código Civil determinava somente ao pai a competência para gerenciar a vida da filha ou filho. Lúcio exercia então o pátrio poder. Em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, Carla conquistou o direito de colaborar com Lúcio nas decisões sobre Joana. Em 1988, a Constituição equiparou homens e mulheres perante a lei, ou seja, são iguais em direitos e obrigações. Mas foi só em 2002 que o Código Civil deixou de falar em pátrio poder e passou a usar o termo poder familiar. Quer saber? O poder familiar é o poder que os pais têm em relação aos filhos e alguns até preferem, ao invés de utilizar a expressão poder, usar a expressão autoridade parental, que melhor designa esse instituto jurídico, que é estudado dentro das chamadas relações de parentesco dentro do Código Civil. De acordo com o artigo 1634 do Código Civil de 2002, é de responsabilidade dos pais criar e educar, exercer a guarda, deixar ou não o filho casar, viajar ao exterior ou mudar para outro município, nomear um tutor se um dos pais falecer ou não puder exercer o poder familiar, representar os filhos até os 16 anos e assisti-los após essa idade, reivindicá-los de quem os detenha de forma ilegal e exigir que os filhos prestem obediência, respeito e os serviços próprios da idade e condição de cada um. É um dever que é imposto pela sociedade aos pais. Ele não pode deixar de exercer esses deveres, essas obrigações, ele é obrigado a exercê-lo e ele é imprescritível e só perderá esse direito em algumas hipóteses excepcionalíssimas. Uma das formas dos pais deixarem de exercer o poder familiar é quando ele é suspenso. O que ocorre a suspensão, vamos supor, um pai drogadito que cometeu algum arto que atentou contra o bem-estar do menor, só o bem-estar do menor. E pode ser que ele esteja internado em uma clínica, enquanto isso pode, dependendo da gravidade do ato, pode o juiz suspender o exercício do poder familiar, que poderá depois retornar, na medida em que ele se tornar capaz, em que através do estudo psicossocial, verificar que não há mais aquele risco à integridade da criança. A suspensão do poder familiar pode ocorrer se o pai ou a mãe forem condenados por sentença irrecorrível em virtude de crime que a pena ultrapasse dois anos de prisão. Mas em casos mais graves, o poder familiar pode ser extinto. A extinção do poder familiar ocorre em várias hipóteses. Uma delas se dá no caso de morte, também no caso de maioridade, ou também no caso de destituição do poder familiar. Essa destituição pode ser feita por qualquer parente que queira defender os interesses do menor ou também pelo Ministério Público. O artigo 1638 prevê perda do poder familiar para o pai ou a mãe que castigar exageradamente o filho, deixar o menor em abandono, entregá-lo de forma irregular a outras pessoas para a adoção e também nos casos do pai ou a mãe, praticar contra o outro titular do mesmo poder ou filhos, homicídio, feminicídio ou lesão corporal grave ou seguida de morte, violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação pela condição de mulher, estupro ou outro crime contra a dignidade sexual. Se a criança não tiver um responsável, se o senhor não tiver os pais exercendo o poder familiar, os pais perderam o poder familiar, ou ele não tem pais vivos, então poderá ser nomeado um tutor para essa criança. Esse tutor pode ser um parente e deverá, além de cuidar, representar legalmente a criança ou adolescente. Se não tiver alguém para essa função, o menor será encaminhado para adoção. Quando adotado, os pais adotivos que irão exercer o poder familiar. É bom esclarecer que a perda da guarda não anula automaticamente o poder familiar. Por exemplo, se a Carla e o Lúcio se separarem e a guarda da Joana ficar com o pai, a Carla ainda tem o poder familiar. Tanto que se deixar de pagar alimentos para a Joana, ela pode ir presa, exatamente por conta da responsabilidade de assistir a filha. Os ministros do STJ analisaram um caso super interessante sobre poder familiar. Vai lá conferir, é só apontar o celular para o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link aí na descrição. Até mais! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto